Olá galera, eu sou o Douglas Top Gun e estamos começando mais um Treta Rock Show e no programa de hoje, Invasão Rock, lá no Oktoberfest 2017 as bandas tocaram lá no Brahma House, agradeceu Rafa Silveira da Gazeta pela oportunidade pelo espaço que ele cedeu para as bandas, parabenizar todas as bandas que tocaram todo mundo que fez o corre comigo, ao Robson Jesus aí que fez o teaser que ficou foda pra caramba, a apresentação ficou com o Igor da Silva a Paola Severo e a Júlia Aguiar então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show PIZZAIU VÉIO Não, não chores Lola O coração partido não é o fim Não, não chores Lola não O coração partido Olá, meu nome é Júlia Aguiar a gente vai estar conferindo Invasão Rock na Oktoberfest sejam bem-vindos, vamos curtir esse rock Boa noite senhores, então nós estamos com a banda The Last a primeira apresentação do October Rock E aí, o que vocês acharam de se apresentar nesse palco cheio de familiares e amigos que vieram prestigiar vocês? Foi muito emocionante, eu vi meu pai que eu não vi há 25 anos Não, mentira Foi uma experiência legal A gente, antes de mais nada, agradece ao Top por ter organizado todo esse evento por ter nos dado essa oportunidade Agradecer a Paola que ajudou muito no marketing E agradecer a todo mundo que participou Acho que foi um dos nossos shows mais encolgantes Estava muito bom Então, obrigado a todo mundo que veio E você, poeta? Olha, isso aqui é fenomenal Sensacional É ótimo É um momento que a gente tem para reunir os amigos aqui se divertir, falar bobagem aproveitar o October Enfim, curtição Hoje é dia de curtir Espalhando o nome do rock para todos os alemões aqui da cidade É isso aí, a ideia é essa Quanto mais rock and roll Onde mais tiver Onde mais abrir espaço para nós A gente vai estar Não interessa se é o October Fest Se é Rock in Rio Parto A gente vai tocar A gente quer tocar Apresentar o nosso material autoral E uns covers que a gente gosta Que são nossas influências E eu dei vintão para cada amigo meu que está ali Vamos curtir o resto da noite aqui, então, agora? Vamos curtir, vamos curtir A The Last é uma banda de amigos Nosso negócio é diversão Foi um privilégio tocar no October Estamos muito felizes Então tá, essa é a The Last Então nós estamos aqui com a Dragon Scale Tá meio, né, perdida a galera aqui Mas vamos perguntar O que vocês estão achando de vir trazer esse estilo maravilhoso para a October Para a invasão rock no October Fest? Pá! Tipo, é a primeira vez, né? Que está rolando isso aqui Eu acho que o pessoal vai ficar um pouco, talvez, surpreso Não sei, mas... Muito massa, agradecer e eu top aí Pela... Então tá, muito obrigada, senhores E um bom show! Estamos aqui com a banda Venda Velha e a gente vai entrevistar eles Perguntar o que eles acharam do show de hoje Como é que vocês se prepararam para esse show, essa invasão do rock santacruzense no October, né? Que é coisa inexistente Primeiramente, vocês gostaram? Como é que vocês se prepararam para isso? E qual foi o convite do top para vocês? Bom, a gente viu que recebeu o convite do top, que a gente ia tocar aqui, né? Daí a gente veio já, toda semana, ensaiando, se puxando um pouquinho mais, né? Para tentar fazer algo bacana aqui Bom, o convite foi de boa, o top já conhece a gente faz tempo O que mais tinha me perguntado? A gente tirou algumas músicas mais lentas, assim Deixou as mais tocadas do Grand Day, né? As melhores E a nossa cover, né? Que a gente não... Nossa autoral, né? E a nossa música autoral, que está disponível lá na página da banda E até agora, semana passada, a gente acabou de lançar outra música Só que não deu para tocar aqui ainda O que vocês acharam da animação do público aqui? Legal, legal a animação do público, estava legal Gostaram dos sons A gente recebeu o convite e veio aí, sempre que receber também Nossa bateria está cansada? Não, não Só curtindo o momento, né? Costuma participar do October bastante? Ou só quando tem, assim, essas invasões? Não, eu gosto do rock, né? Já que tem o rock, eu estou lá Nós estamos aqui com a banda Charlotte Que eu estou vendo que está super animada Para a invasão do rock na Oktoberfest Vamos saber, como é que vocês se prepararam? Como é que está a expectativa para o público de hoje? Vamos quebrar tudo esse October aí Vem sempre no October ou só quando rola um rock? Só para tocar, né? A gente vem para beber, volta e meia aí Mas a gente vem para tocar Porque a gente faz música aí Quando a gente não está fazendo música, a gente faz música também Depois a gente vai lá e faz mais um pouco de música E sabe como é que é, né? A música Como é que está a expectativa do público agora? Está grande, está grande A gente está nos concentrando aqui para entrar aí e arrebentar com tudo Treinou muito para vir fazer um bom show A gente ensaiou, ensaiou muito A gente vai vir para quebrar tudo Porque esse é o retorno da Charlotte A gente vai voltar para marcar a história Cara, e apoiem o rock da região Apoiem as bandas daqui, por favor A gente tem que agradecer muito esse espaço que está sendo dado Obrigado ao top Cara, por favor, apoiem o rock da região Oi, oi, eu sou a Paola A gente está aqui no Treta Rock Show da Invasão Rock Que está acontecendo dentro do parque da Oktoberfest E agora nós vamos conversar com a banda Banca 51 Que é uma das próximas que vai se apresentar Então, gente, queria saber para vocês como é que é vir trazer o som aqui para a Oktoberfest Que é, só tem bandinha, só tem alemão E vocês vão trazer um som bem diferente, né? É, para nós é, assim, é um orgulho aí, né? Satisfação total aí Convite aí do top aí que está organizando aí, né? Toda essa caminhada aí Corre aí por toda a galera aí da Senna Underground aí de Santa Cruz, né? E isso é muito importante, assim, ter umas pessoas que fazem esse corre aí, tá ligado? E a gente só tem a agradecer aí, na real, né? A gente espera estar fazendo um som da hora aí para a galera aí depois Ai, que massa E a Sarah, das nove bandas, ela é a única mina Sim, quero saber como é que é representar o Girl Power do Invasão Rock Toda essa responsabilidade está nas suas mãos Nossa, muito legal Não sabia que eu era a única menina Estou sabendo agora, mas estou muito feliz em representar o rap feminino Vamos fazer um pouco de rap na Invasão Rock E eu acho que a galera vai curtir E eu estou muito feliz também por esse espaço dentro da Oktoberfest E para nós cantar no palco do Brahma House, no palco da Gazeta, está muito legal Vai ser muito legal essa experiência Aham, pode crer E o que vocês estão preparando, assim? Vocês lançaram esses dias para que serve a rima? Vai vir algum EP, algum disco, mais clipe, mais música? Quanto para a gente? A gente está pensando em lançar mais um clipe até o final do ano, daí Aí acho que uns dois por ano, assim, fazendo uma coisa bem bacana, produzida A gente fica legal, daí E está procurando um trabalho novo, aí Quando a gente tiver mais umas três músicas, assim Que a galera já conhece, a gente está pensando em lançar um EP Mais com alguma novidade sempre, né Para nunca deixar cair a bola Aí galerinha do Treta Rock Mais uma Oktoberfest aqui, com rock'n'roll, invasão rock Estou aqui com uma figura ícone da cidade Que é o Edgar, o mestre do rock'n'roll e do punk rock O que você tem a me dizer sobre essa noite aí de outubro e de rock'n'roll, meu? Em primeiro lugar, muito obrigado àquele cara ali que está filmando Top, eu te amo Em segundo lugar, a Gazeta, que abriu espaço A Oktoberfest, que aceitou essa zoeira brava E há quem veio ali na frente para assistir essa merda, né, cara? Toma aí, cara Continuando Como é que foi tocar na Oktoberfest em 2017? Olha, na verdade foi igual a tudo que eu sempre toquei Nós nunca nos preocupamos com o Itália além do som A gente quer se divertir Fazer a zoeira Se tiver um na frente curtindo, que eu vi que tinha uma bobada na frente pulando lá, tá valendo Tá valendo Uma pessoa gostando, é Todo mundo estava escutando ali Isso aí pra nós é lucro, tá ligado? Que nem o Nickelback, tá ligado? É o troco, tá ligado? Aí eu vou entrevistar o pessoal, os instrumentistas da banda O que acharam da noite de Santa Cruz aí? Do caralho, né? O pessoal prestigiou, isso que é o importante, né? A cena, a gente ganhou um espaço dentro do autobro O pessoal veio, isso que está sendo o mais importante E uma coisa eu tenho pra dizer O punk rock nunca morre Olha o Piolha aqui, baterista muito louco O que que tu acha da noite que aconteceu hoje? Achei boa, cara, achei ótimo, perfeito Faltou uma galera a mais, mas estava tudo perfeito Muito bom E olha o Ramon, irmão do Igor É o Igor, irmão dele, ele é uma ideia É, tá, tá, é o Igor, irmão dele, tá O que que tu achou dessa noite? Melhor do que eu estava esperando, cara Que, pá, achei meio assim, mas a galera Pensou que não ia fluir muito, né? Ali na frente, o pessoal ali que está curtindo As bandas todas estão dando apoio ali Show de bola É isso aí, mas alguém tem mais uma palavra pra dizer? Você que vai dizer? Top, eu te amo Estamos aqui com a banda Avalanche Estamos aqui com a banda Avalanche Já na finaleira, o pessoal já está tomando água O negócio já está começando a enfiar O Ivan, que está super entusiasmado ainda Vou começar contigo Por que tu não tocou uma bandinha pra nós? Eu não toquei uma bandinha porque, pelo seguinte motivo Nosso amigo top, ele falou que não podemos Nerds virtual, show, assim Jorjitsu, qual era a expectativa de papai e mamãe Aqui assistindo o show de você? Papai e mamãe é uma expressão meio complicada, assim, né? É, meio complicada essa expressão, mas enfim Pai... Eu prefiro... Tu gosta dessa coisa de papai e mamãe? Eu gosto, gosto, mas tem outras melhores Mas enfim... E a banda está seguindo em frente Estamos lançando o próximo clipe E a banda está dando mais um passo aí Acredito que das bandas do Negrado está começando a subir E eu acho que é isso aí A banda só tem a crescer agora, né? De novo, toda vez é isso Top O que é que tu estava esperando de todo o evento? Toda a entrada do rock dentro do October? Como é que tu estava esperando que ia ser o público? Como é que tu estava esperando que ia ser a recepção das bandas? E elas aceitando esse convite pra vocês? Ah, assim, ó pessoal O que ele perguntou agora é algo muito importante Eu, se dependesse do top, cara Eu colocaria até pessoas, assim, que eu não simpatizo muito Mas que eu colocaria pra tocar Porque não é questão de vaidade, né? Por mim, por eu não gostar de tal ou tal pessoa Não, cara, por mim Eu acho que as bandas que estão batalhando Elas deveriam estar aqui Mas algumas, por N motivos, né? Não teve logística Não teve... Pô, colocamos nove bandas aqui, né? Mesmo assim a galera chiou Precisava ter mais bandas E enfim... Pra rolar mais eventos desses Todo mundo não tocar Tem que ter um público legal aqui Se não tiver um público legal Os organizadores, eles não vão abrir espaço pro rock A gente sabe que a situação tá complicada Todo mundo merece ter espaço, né? Funk, sertanejo, enfim E o rock também merece, né, cara? O rock merece sobreviver E... Só que depende do público E foi difícil Mas eu consegui fazer aí Então eu tô muito feliz com isso Sobreviver a esse show caótico E excitante É, não, foi bem legal hoje O que que tu achou? O que que tu achou como espectadora? Eu gostei muito É claro que sempre vem bastante familiares Mas eu gostei do público Obviamente a gente tem um monte de concorrência com o resto do October Porém, o público foi bem legal Cara, foi muito gratificante Uma segunda... Foi com certeza a melhor segunda-feira da minha vida Isso aí, valeu top Valeu galera aqui da minha banda Mais um recadinho final Sim, cara Agradecer ao pessoal da Gazeta Que deu o espaço E agradecer ao Rafa Silveira aí Por ter acreditado aí, né Valeu Muito obrigado E até a próxima, pessoal Os próximos a subir aqui no palco A gente vai falar com o Rogério Flosino aqui agora Qual é a expectativa? Muito boa A expectativa é muito grande E o público? Muitos amigos chegando pra assistir A gente tá esperando um público maior da cidade Como é que é? Eu acho que sim, né Eu não curti ainda ali Não vi como é que tá a galera ali Não sei quem tá aí Mas a galera vai colar aí Como é que rolou a preparação da banda pra estar aqui? A gente manteve o repertório? Modificamos ele? Como é que foi? Manteve O nosso repertório é todo autoral Só demos uma filtrada ali Pegamos um som mais legal Que vai combinar com hoje É isso aí Vamos fazer o nosso som E aí E aí E aí, galera Se você gostou do programa, então você já sabe Dá um joinha aí, compartilha Divulga, nos dê essa força Pro programa crescer cada vez mais Pra gente conseguir se manter divulgando as bandas Divulgando a cena Se você tem algum material, videoclipe, qualquer coisa Que quiser divulgar na página do Treta Envia pra mim aí, envia lá pra página Que a gente dá um jeito, então tá? A gente se fala, até mais Falou! I like to spend my time with drugs and chips I like to spend my time with bars and drinks I don't worry About the next day I like to spend my time with drugs and chips 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 and